E a Alemanha confirmou hoje que o principal líder da oposição ao governo russo de Vladimir Putin, que estava em tratamento no país europeu, foi envenenado. A informação foi divulgada pelo governo alemão, que afirmou em comunicado que Alexei Navalny foi envenenado por uma substância usada para produzir armas químicas. A conclusão é baseada nos exames realizados no hospital, onde ele foi internado no dia 22 de agosto. Navalny desmaiou em um voo que fazia o trajeto Sibéria-Moscou. No aeroporto, ele havia tomado um chá. A Alemanha condenou o ataque e exigiu uma explicação urgente da Rússia, que criticou as autoridades alemãs e exigiu que o país apresente provas de que o político foi envenenado. Este veneno é o mesmo usado em um outro ataque contra um ex-espião soviético e a filha dele em 2018, no Reino Unido.